O grupo do Pato Futsal segue focado para os desafios da semana. Jogo na quarta pelo Paranaense e sábado pela Liga Nacional. No treino da terça-feira, uma pequena pausa. Uma visita especial no ginásio do Olivar Lavarda. O campeão da Stock Car e líder da atual temporada, Gabriel Casagrande. O piloto patobranquense acompanhou os trabalhos e aproveitou para conhecer de perto o grupo. A gente aproveita que tem corrida aqui perto para vir visitar os amigos, a família. Tenho que agradecer ao pessoal do Pato pela recepção aqui, por deixarem entrar no ginásio, acompanhar o treino. Espero que seja uma experiência muito bacana para todos os lados. Gabriel foi o destaque da última etapa da Stock Car e assumiu a liderança da competição. Sabe que terá muito trabalho em busca do bicampeonato. O campeonato está indo muito bem. A gente, na primeira posição, terminamos o primeiro terço do campeonato. Então tem muita coisa ainda para acontecer, mas estou muito feliz com o início nosso. E espero que essa troca de energia com o pessoal aqui também sirva de um gás a mais para todo mundo, que a gente possa conquistar todos os campeonatos. O Pato no lugar deles e eu ali na Stock Car. O Pato também segue firme para a sequência de jogos. No comando técnico, agora Pedro Garcia foi efetivado e vai seguir como treinador até o final do ano. É uma honra ser treinador do Pato Futsal. Já era como um interino, já era uma satisfação muito grande. Agora é efetivado, então. Agradecer a confiança da diretoria e os atletas que ajudaram muito para isso acontecer. O compromisso agora é o jogo desta quarta-feira fora de casa. Às 20 horas, o Pato encara o Chopinzinho, atual campeão e time que briga com o Pato pela melhor campanha da temporada. É um time muito difícil, a ideia é marcar bem, principalmente a primeira linha deles ali, que é muito boa. Eles têm um jogo muito bom de pivô, então é minimizar o máximo, botar a bola para dentro da casinha, como a gente fala, para sair de lá com a vitória. Para o confronto fora de casa, o time ainda vai ter desfalques. Mas quem vem atuando tem dado conta do recado e as vitórias deram moral para a equipe. Uma expectativa grande de jogar contra o atual campeão paranaense, um grande time. A gente vem numa crescente muito boa, numa fase muito boa. Então, eu acredito que vai ser um jogo muito disputado, um jogo de líderes que vão querer permanecer na liderança. Então, acho que vai ter... tem tudo para ser um grande jogo e nós vamos lá tentar manter a nossa liderança.